Toda essa época da cena punk, do hardcore ali, o que significa pra você, Luciano, essa cena, esse movimento, o que significa pra vocês? Puta, salvou a minha vida, né? Hoje eu faço o que eu gosto graças ao punk rock e ao hardcore. Eu tinha 14 anos, em 92, né? Então, não é só o hardcore e o punk rock, né? A guitarra acho que salvou a minha vida. Mano, eu não fiz isso pra ganhar dinheiro, eu fiz isso pra me divertir, porque eu tenho identificação com punk rock. Olha isso aqui, entendeu? Minha vida é isso mesmo, eu vivo isso, vou viver pra sempre assim. Um show que pra mim mudou a minha vida, que eu falei assim, caralho, eu quero montar uma banda. Foi num show de punk rock, num show da banda que eu amo, que já acabou, Fugazi, que foi em 94, lá em BH, eu vi o show, no outro dia eu queria montar uma banda, cara. Você vai conhecer pessoas de verdade, você vai enfrentar diversidades, o punk rock, ele não mente, mano. Esse lifestyle não tem conversa fiada, se você vacilar, você vai ser cobrado por alguém. O punk, assim, pra mim, sempre foi um negócio de fazer as coisas acontecerem, sabe? Você não ficar esperando muito alguém fazer por você. E nego pode falar o que for, mano, mas quero ver se tem uma banda de punk rock durante mais de 20 anos nesse país de merda. Coragem, mano. Tipo, se você vive na estrada como uma banda de punk rock no Brasil, você consegue enfrentar qualquer diversidade no mundo, né? Coragem, mano. Tipo, se você vive na estrada como uma banda de punk rock no Brasil, você vai ter uma banda de punk rock no Brasil, você vai ter uma banda de punk rock no Brasil, você vai ter uma banda de punk rock no Brasil. Coragem, mano. Tipo, se você vive na estrada como uma banda de punk rock no Brasil, você vai ter uma banda de punk rock no Brasil. Coragem, mano. Tipo, se você vive na estrada como uma banda de punk rock no Brasil, você vai ter uma banda de punk rock no Brasil, você vai ter uma banda de punk rock no Brasil. Fica e vai te acompanhar por onde for Não se entregue, não se curve mais Compromissos, vencimentos Ocupar a mente e movimentar Sentimentos, conflitantes enfrentar Oh, 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 oh A dor que fica não pode ser mais Forte do amor Fica e vai te acompanhar por onde for Não se entregue, não se curve mais Não se entregue, desiste jamais Peguei minhas coisas, fui embora Não queria mais voltar Eu nunca quis presenciar o fim Há dias que os dias passam devagar Tudo se foi Por isso estou aqui agora Vou embora sem pensar No que ficou pra começar ali Mas eu só tinha algumas horas pra voltar Tudo se foi Nada restou pra ninguém Que só vem de um tempo irá curar Se foi Para nunca mais te questionar São coisas que só vem de um tempo irá curar Se foi Tudo vai passar Tudo vai passar Eu nunca quis presenciar o fim Peguei minhas coisas Não queria mais voltar Eu nunca quis presenciar o fim Há dias que os dias passam devagar Tudo se foi Nada restou pra mim São coisas que só vem de um tempo irá curar Se foi Para nunca mais te ver chorar São coisas que só vem de um tempo irá curar Se foi Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar O que eu piro assim é que o CPM chegou numa época que não tinha em português o som que a gente pirava Né? Face to face, melincolio, bad religion, no FX Mas a gente chegou realmente fazendo só punk rock e hardcore em português e isso acho que determinou uma característica do CPM no mercado A gente falou, porra, é possível, vamos fazer, cara, a gente fez E hoje é muito legal ver várias bandas fazendo em português letras de qualidade Inclusive o show fica mais intenso e acaba atraindo mais público e chamando mais atenção consequentemente Mostrou pra molecada que dava pra fazer Dá pra fazer um hardcore em português A gente não tava tão errado assim, sabe? É possível? Por que não? E acho que começou a desenvolver uma linguagem mesmo do hardcore brasileiro melódico assim Que era uma coisa nova pra época Punk rock em português com letra cotidiana, então era algo simples, bem feita A gente sempre acreditou no som do CPM, não só acreditou comercialmente Era o som que a gente curtia fazer, né? Quando eu entrei na banda os caras, a gente pira nesse som E eu já, como disse pra você, gostava de outras coisas, mas sempre gostei também do punk rock Califórnia, né? Que acho que é a maior influência do CPM E hoje a gente continua com o mesmo som, cara Você vê assim, já ouvimos muita besteira por aí, ah, tem que mudar, tem que amadurecer Tipo, o que é amadurecer, meu? Bad Religion tá aí, né? Inclusive, os caras com mais de 50 anos fazendo o mesmo som E a galera curtindo e os shows lotados Ou você faz um negócio verdadeiro, direito Ou você vai ser esquecido daqui a pouco, assim Então, meados dos anos 2000, rolaram muitas bandas que entraram com essa convicção Olha, então tipo, se essa banda estourou, eu vou estourar também, eu vou ser artista Então assim, essa busca, eu acho que é perigosa, assim Caralho galera, tá muito lindo isso aqui O lançamento do nosso disco é oficial em São Paulo Suor e sacrifício Vou tocar várias músicas nesse disco Essa aqui é mais uma e se chama Ser Mais Simples Estou saindo Estou saindo e vou sozinho, sem discutir Hoje eu acordei em paz E não me enfeia com listas de mágoa só pra me meter Sempre existe um momento adequado No outro lado a refletir No caminho penso se ainda quero voltar Eu te amava tanto nem dá pra acreditar E não adianta insistir em olhar pra trás Mas o estante foi liquidado Sufocado pela raiz Nossos laços Enfrentar Vou seguir Enfrentar Vou pagar Pelas escolhas que eu fiz Preenche a licença pra conduzir Não adianta insistir Tenho a certeza de que não vamos mais brigar Essa disciplina Essa disciplina Não vou mais aceitar E não adianta competir Queima a bola a mais Suas manias sempre em destaque Viram desgaste para mim Estou gostado E lamentável Vou seguir Enfrentar Vou pagar Vou pagar Pelas escolhas que eu fiz Recebi a licença pra conduzir Não adianta insistir Não adianta insistir Consegui enfrentar, propagar Pelas escolhas que eu fiz Recebi a licença pra conduzir Consegui superar, propagar Cada verdade é que aprendi Foi preciso dar mais atenção pra mim Vou provar pra mim que eu posso ser assim Ser mais simples Let's go! E muitas vezes procurei tentar achar onde eu errei E coisas que nem tem porquê Naquela vez perguntei você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Eu não vou mais me importar A gente ainda pode se entender Em muitas vezes eu pensei Em muitas horas o que eu nem sei De coisas que eu já quis saber Daquela vez perguntei você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber 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 Agora como eu vou saber